Então, pessoal do Mundo Enneagrama, bem-vindos novamente. Agora é hora de falarmos um pouco da paixão e da fixação do tipo 4 do Enneagrama. Escolhi essa paisagem aqui de início de primavera, em Londres, com essas árvores atrás, em especial essa árvore bonita, com flores brancas, despontando. Acho que é um cenário inspirador para falarmos desse tipo sensível, romântico e bastante profundo, que é o tipo 4 do Enneagrama. Bem, o que saber sobre a paixão que no Enneagrama nós chamamos de inveja e da fixação que nós chamamos no Enneagrama de melancolia? É importante conseguir compreender melhor esses dois conceitos, que são sempre os dois conceitos centrais a respeito de cada um dos nove tipos, respectivamente a paixão e a fixação, para que a gente possa entender mais profundamente o que ocorre com as pessoas do tipo 4 e como elas podem promover o crescimento delas. Bem, paixão, como vocês sabem, é um vício emocional, é um padrão emocional muito frequente que está presente quase todo o tempo e que muitas vezes, de tão presente, a pessoa deixa de observar ou então pressupõe que todo mundo é desse jeito ou deveria ser desse jeito ou que eu tenho que necessariamente continuar a ser desse jeito. E um dos convites do Enneagrama é que a gente não se conforme, que a gente observe isso apenas como um padrão, que na verdade não sou eu, é apenas o meu ego, e consiga ter experiências além desse padrão. O padrão da inveja, como vício emocional, é um padrão que faz com que a pessoa do tipo 4 enxergue a grama do vizinho um pouco mais verde do que a dele. Ele se compara muito frequentemente com outras pessoas e conclui que para ele falta algo de importante. Em geral, nem são coisas materiais, podem até ser, mas em geral são coisas ligadas a alegria, felicidade, realização, sentir-se bem. E a impressão do 4 é que as pessoas, as outras pessoas, têm aquilo que ele não tem. E aí surge uma espécie de cobiça, de querer ter igual, que pode ou não, dependendo de alguns fatores e de nível de consciência, vir associado com quero tirar do outro para que eu tenha. Muitas vezes não tem a ver com isso, tem a ver só com desejar e não querer tirar do outro. Mas a inveja gera toda uma energia de comparação que não é das melhores, assim como as outras oito paixões. A inveja não tem nada pior ou melhor do que as outras oito paixões do Enneagrama. Na inveja, a pessoa do tipo 4 não só se compara com outras pessoas, mas ele se compara também com situações de passado, nostalgia, daquilo que eu tinha e não tenho mais, ou situações de futuro que eu idealizo. Então, muitas vezes a inveja é a inveja de uma situação desejada que não está presente no aqui e agora. E é uma inveja não ligada a outra pessoa, é uma inveja assim, da vida que eu tinha, da vida que eu poderia ter e que hoje eu não tenho. Então, basicamente, o que é importante se compreender a respeito do tipo 4, é que ele se descola do momento presente, daquilo que está presente e a atenção dele vai para aquilo de importante que está ausente. Aquilo que um dia eu já tive, ou que eu idealizo que poderia ter, ou que poderei ter um dia, ou que outras pessoas, ao meu ver, têm e eu não consigo ter. E com isso, o presente fica um pouco mais em preto e branco, enquanto o passado e o futuro ficam coloridos. Então, existe uma grande dificuldade das pessoas do tipo 4 de se contentarem com aquilo que têm, principalmente com, não só o que está presente, mas as pequenas coisas, as coisas simples, né? Como, por exemplo, esse olhar para essa árvore bonita e as outras árvores, que também ainda não têm flores. E olhar que o dia não está tão aberto, mas está um dia gostoso, bonito e eu posso estar aqui neste momento presente. Quando as pessoas do tipo 4 conseguem fazer isso, elas não engatam na energia da inveja e da comparação e do foco de atenção voltado ao que está ausente. E aí, o coração se acalma, né? O coração passa a vibrar em conexão com o que aqui está. E isso leva à virtude da equanimidade ou da temperança, que em outros vídeos a gente vai falar a respeito, né? Também, no lado da fixação, o 4 intensifica um pouquinho aquilo que parece que está faltando. Porque ele tende a criar um pensamento de ausência, lembrar do que não está presente. E isso é um pouco o sinônimo da melancolia. Melancolia tem a ver se eu não estiver sentindo que nada está faltando, se tudo estiver muito bem, eu vou fazer um esforço para lembrar de algo que está faltando. Melancolia é um padrão mental que me força a observar mais o que não está presente e engatar num certo sofrer com essa ausência. E muitos 4 acabam definindo a vida, ou viver, pelo sentir. É uma inversão da frase do Shakespeare, e eles passam a falar assim, sinto, logo existo. Então, as pessoas do tipo 4 acabam tendo essa experiência de que, se não sentem essa doce tristeza da ausência, elas não conseguem se sentir vivas. E isso é uma ilusão da personalidade 4. Inclusive, na comparação com as outras pessoas, muitas vezes o 4 acaba se comparando no jeito que ele se coloca acima das outras pessoas. Como, por exemplo? Falando assim, coitadas dessas pessoas que não conseguem se sentir como eu. As pessoas que não têm a experiência de sentir profundamente, por exemplo, a melancolia. E aí vem aquela música que todos conhecemos, pelo menos no Brasil, né? Tristeza não tem fim, felicidade sim. Então, isso é um pouco a filosofia 4. A ideia, para quem é do tipo 4, é conseguir não só colocar a atenção no momento presente, mas também conseguir sair de dentro do coração. Sim, porque é verdade que todos nós, no caminho interior de autodesenvolvimento psicoespiritual, precisamos nos voltar para dentro. Mas esse voltar para dentro é um voltar para dentro integral, em que eu fico em contato com cabeça, coração, corpo, me sinto totalmente presente, e depois eu expando essa presença para estar com outras pessoas e com todo o ambiente. Eu observo e sinto todo o ambiente ao meu redor. O barulho do avião passando, as árvores, um cachorro ali na minha frente, pessoas andando, os pássaros cantando. Eu não fico só dentro de mim. Agora, é muito difícil para o 4. Primeiro, ficar em todo o corpo. Ele fica muito mais no coração quando vem para dentro. E aí, ele fica exclusivamente dentro. E não tem o contato com o que está fora. Então, uma das definições da personalidade 4, 4 ainda não desenvolvido, é que ele vive apenas no mundo interior dele. Gurchieff, que é um dos mais importantes pioneiros do Enneagrama, falava que o ser humano precisava aprender a deixar de fazer consideração interna e passar a fazer consideração externa. Sentindo, observando e estando em contato com as coisas como elas verdadeiramente são. E não só como uma interpretação delas que eu faço quando eu estou exclusivamente dentro de mim. Então, as pessoas do tipo 4 precisam aprender a, de preferência, nem trazer essa sensação de falta para dentro do coração, via mecanismo de defesa principal deles, que é a introjeção, e permanecer fora, enquanto eles fazem um exercício de estar totalmente presentes com eles próprios, no corpo, não só no coração, no corpo inteiro. Mas estar com os outros, estar nos ambientes, significa desfrutar o que está presente, observar e ver o quanto é suficiente e o quanto não falta nada naquilo que está ao meu redor. Essa é uma das grandes práticas para quem é do tipo 4 poder se desenvolver. E para isso, é importante questionar essa crença de que eu só sou alguém quando eu sinto profundamente a ausência das coisas. O 4 pode, ao questionar isso, entrar em contato com uma coisa extremamente profunda e de muita luz, que é a paz interior, e a satisfação plena de quem não deseja nada além do que tem. É isso que eu desejo para você, se for tipo 4, ou que você consiga transmitir para pessoas do tipo 4 ao seu redor. Tchau!